Bem-vindos ao Barça TV+. A dia de hoje quero seguir crescendo e quero seguir sumando para que o Barça consiga todos os títulos por si. Estiu volia os 100 punts e os 100 punts es van fer. Foi um golpe duríssimo para todos. O personal é o momento mais forte que he vivido como jogador do Barça. O Barça é de casa. Mano curta, panadón curta, preocupado para vivir. O meto yo el primer gol e digo, pero que nos está pasando? Era increíble. Bona tarda companys i titular. É o record despois dos anos, se o record s'esmorressin, no tindria sentit lluitar cada dia. Tots els valors, el missatge que donem, són grans exemples per tots aquests nens que estan creixent i que donen el Barça com un mirall a seguir. Bolero! É o que sentia e o que merecia, Abidão... O Barça que há neste momento pode ser o melhor equipamento do mundo. Vamos! Vica o Barça e Vica a Cataluña! Barça! Vamos ver se você está pronta.